Abertura Abertura Oh ja, sorry Klaus 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 Boa noite, galera! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, galera! Boa noite! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?